União Net, 1190, ano 23, referência a 92 ações evangelísticas, recebida na rede unionet.com, de 17 a 23 de dezembro de 2022. A foto da nossa capa é o nosso irmão Juan Ramos, lá do Piauí. 2 Coríntios 3,11 Porque, se o que era transitório foi para a glória, muito mais em glória o que permanece. Boas-vindas aos novos membros do Grupo da África do Facebook, Angola, Histórico Sadão. Sou angolano e pertenço ao Projeto Davi. Orem por nós também e pela família missionária, Jocena dos Santos. Guiné-Bissau. Missão Milhões de Almas. Mais um batismo da Assembleia de Deus guineense no sul da nação, onde mais de 116 novos crentes desceram as águas batimais. Moçambique, palhaço da alegria. Mais um dia onde podemos expressar o amor de Deus, uma ministração linda na comunidade nhamlaiga, como foi especial. Pastora Fátima, Deus abençoe suas vidas, meus queridos irmãos. Jessé Braga. A igreja neotestamentária estava também assentada sob pequenos grupos. Era a igreja de todos os dias, nos tempos e nas casas. Lícia Rosali. Nesse dia de 19 de novembro, tivemos nossa atividade prática com os alunos dos cursos Médio e Básico em Teologia, do Instituto Bíblico de Sofala. Marreal C. Schwartz. Batismo em Marromeu. 49 pessoas batizadas. Festa na Filadélfia é morrer de Deus. Cada Casa para Cristo de São Tomé e Príncipe. Doação da Bíblia da família em Libadoquê, com as crianças da Escolinha de Futebol. Tiago Santos e Thelma. Pastora Fátima, Deus abençoe suas vidas, meus irmãos. Margarete Oliveira, bom dia com Jesus Cristo, que Deus continue abençoando. Tatiana e Ramos Martins também. Participe do grupo do Facebook das Américas. Haiti. Missiono Vina de Gracia. Temos um chamado missioneiro? Sempre quiseste ser um vigiante missioneiro de curto prazo? Que apassiona a compartilhar de Jesus conosco através da ajuda prática? Temos uma ótima notícia pra você. Estamos nos preparando para nossas viagens missionárias de janeiro e fevereiro. Iremos ao Brasil e ao Haiti. Estamos empolgados com a expectativa de que Deus preparou. Porto Rico. Movimento Missioneiro Mundial. Convenção Nacional de Jovens de Porto Rico. 25 de novembro de 2022. Na Igreja Aliança Cristã e Missionária da 65 Infantaria São Juan. Reuniram sua juventude nacional de Porto Rico. México. Um NTI. Com muita alegria, homens e mulheres reunidos no Templo Vida e Paz de Pajapão, Veracruz. Trabalharam arduamente para receber os participantes do segundo congresso La Palavra, realizado em 19 de novembro. A Argentina. Julio Fernandes. Aldeia Tupambay. 11 anos de amor e serviço ao povo guarani. 11 anos caminhando com eles em El Barro, com calor, com o rambro e sendo conhecido sua cultura. Brasil. São Paulo. Rosana Damásio. Praça Zequinha de Abel, em Jordanópolis. Aproveitando o tema do Copa do Mundo, utilizamos uma bola com as cores das mensagens da salvação para ensinar verdades bíblicas aos pequeninos. Ásia. Índia. Robson Oliveira. Em cada comunidade uma história e em cada história uma marca que toca a Deus. Já foram mais de 600 aldeias evangelizadas somente nesses últimos 15 anos na região de Bihar. Vilma Pereira. Maravilha. Estamos juntos em oração. Smiles. Jesus ama a Índia. Neuza. Amém. Deus seja louvado. Tailândia. Inundação em Parabon continua afetando nove províncias no sul da Tailândia. Pelo menos 64 mil famílias foram afetadas em 1.425 aldeias em 66 distritos. Razri. Sunksova. Marcou a si mesmo como segura. Elf Berink. Deus misericordioso. Olha para esse povo. Renata Zola. Em oração. Europa. Delton e Marcia Moreira. Graça e Paz. Esperamos que estejam todos bem. Estamos revindo a nossa carta de oração de dezembro de 2022. Deus tem feito muitas coisas em nossas vidas e nos últimos dias houveram muitas mudanças radicais em nossa vida. Oceania. Austrália. Norte Pert. Evangelismo de rua. Evangelismo criativo. Evangelismo na praça. Movimento Missioneiro Mundial. Em nosso semanal já colocamos os links para as edições anteriores. São superfãs da página União Net em 2019. Nós não conseguimos achar a atualização dessa página agora em 2022. Nós louvamos a Deus por estarem sempre orando junto conosco. Cleus e Mar. Deus abençoe grandemente a cada um. Dinamar. Amém. Obrigada. Teresa e Leodoro. Amém. Glória a Deus. Zuleide. Parabéns. E já colocamos o link para o short vídeo, o vídeo curto, dessa edição de 17 a 23 de dezembro. Continuamos nas redes sociais, Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, podcast. Nosso correio eletrônico, nonnet.gmail.com E você pode participar de todos os grupos do Facebook específicos. E no semanal nós colocamos os links para as edições anteriores e para os vídeos das edições anteriores. Obrigado por continuar junto conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém.